No final da tarde de sexta-feira, a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social apresentou um planejamento de trabalho para os próximos quatro anos na área de assistência social. Além de cumprir uma exigência legal, o plano estabelece um norteamento para as ações da Prefeitura de Varginha nesse setor. O primeiro Fórum Municipal de Responsabilidade Social e Empresarial aconteceu no SEBRAE e contou com a participação de lideranças do setor, além do Prefeito Antônio Silva e do Secretário de Habitação e Desenvolvimento Social, Francisco Graça Moura. O que nós estamos hoje fazendo é conscientizando os empresários, a empresa privada de Varginha, da sua responsabilidade nesse processo de assistência social, principalmente na correção, na desconstrução. das matrizes da violência, da marginalidade e da exclusão, para que a empresa possa participar desse processo de inclusão social e produtiva. Eu acho que é uma iniciativa extremamente oportuna, porque é sabido, é fato notório, que o poder público não tem condições de atender a todas as demandas, principalmente na área social. E, naturalmente, o engajamento das empresas, o engajamento das firmas, de outros entes, na formulação e na execução das políticas públicas é extremamente relevante. O Fórum apresentou o Plano Quadrienal de Assistência Social, responsável por construir e implementar políticas públicas de proteção social. Então, são todas essas preocupações que nós estamos discutindo hoje na apresentação do Plano Quadrienal de Assistência Social 2017-2020, que é a síntese, que é, na realidade, a nova perspectiva de uma política social do governo do município de Varginha, que tem à frente um prefeito, o doutor Antônio Silva, profundamente comprometido e compromissado com esses ideais. O deputado estadual Gilson Mello participou do Fórum e destacou a importância do trabalho social. Hoje, nesse seminário, vendo aquilo que é palavra de ordem hoje, que é um planejamento estratégico para um trabalho social, que não pode ser um trabalho dependente, mas tem que ser um trabalho com autossuficiência, que, acima de tudo, dê dignidade ao cidadão e não simplesmente dê bolsa disso, bolsa daquilo, que não resolve o problema. Esse documento vai integrar o Plano Plurianual do município em cumprimento à Lei de Diretrizes Orçamentárias e também à Lei Orçamentária Anual.